Nesta segunda, tem mais emoção nas novelas da tarde do SBT. Cinco horas, você começa a acompanhar as lendas, intrigas e mistérios de um lugar que mais parece o paraíso. Que homem na placa escondida é meu pai, mamãe? Por favor, me fala, mamãe. Está de volta, Mar de Amor. Cinco e meia, vamos nos despedir da história de uma paixão inesquecível. Te amo. Contigo, não. Último capítulo de Coração Indomável. Seis horas. Uma coisa ruim vai acontecer, eu sei. Meu nome é Franco Santoro. Com uma nova identidade, Eduardo começa a enfrentar os inimigos. Amanhã é para sempre. E às 15h para 7h. Acabei de dar entrada no nosso divórcio. Desesperado. Ernesto é capaz de tudo. Não tenho opção. Te dou a vida. SBT 40 anos. Sempre com você.